Um ônibus foi incendiado nesse fim de semana em Itajubá, no sul do estado. Várias fachadas de casas foram atingidas pelas chamas. A polícia ainda não sabe qual foi o motivo. A preocupação era se algum morador estava em casa no momento do incêndio. Tem alguém na casa? Ele está na rua, mas ele não morre na casa. Não tem ninguém na casa? O fogo tomou conta de todo um quarteirão. Em alguns momentos é possível ouvir pequenas explosões. No dia seguinte, o cenário ainda era de destruição. Muitos moradores faziam a limpeza das casas. Esta foi uma das mais atingidas. A sorte é que as chamas consumiram apenas parte da fachada. Seu José conta que assistia televisão quando tudo começou. O que é isso? A polícia ia sair. Saiu o ônibus aqui e estava para pegar fogo. O incêndio também destruiu este carro que fica estacionado aqui na rua. Segundo a polícia militar, um homem exigiu que motorista e passageiros descessem do ônibus. Após isso, muito exaltado, ele colocou fogo em tudo. Este homem, de acordo com a polícia militar, estava armado com uma espingarda. A polícia identificou dois suspeitos para o crime. A arma ainda não foi encontrada. A população do bairro está com medo. Muitos não quiseram falar sobre o assunto. Não houve comentário nenhum, ninguém sabe informar o que aconteceu. Então, é assim, a gente nunca sabe o que aconteceu. Alguns moradores disseram que a causa do incêndio pode ser pelo preço da passagem do transporte coletivo em Itajubá. Ou até mesmo uma retaliação ao trabalho da polícia, que vem prendendo suspeitos de crimes no bairro. Que absurdo, aí prejudica a população. Então, é assim, a gente não sabe o que aconteceu.